Agora duas e quarenta e seis de volta com o Estúdio CBN desta segunda pós eleições municipais e nós seguimos falando sobre os resultados aqui na nossa região quem vai analisar os resultados com a gente agora é o cientista político Fábio Pacano que fala conosco. Fábio uma boa tarde bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom Fábio vamos começar falando sobre o cenário da Câmara aqui de Campinas né? Ouvimos há pouco a Mariana Conte que foi a vereadora mais votada com mais de catorze mil votos vereadora do pessoal uma das cinco mulheres que vão integrar a Câmara a partir do ano que vem mas tivemos pouca renovação até né? Na Câmara de Campinas. Dos trinta e três vereadores atuais vinte e três foram reeleitos aí pra mais quatro anos e dos dez novos dois na verdade já foram vereadores já tiveram mandatos aqui na cidade de Campinas. Como você analisa né? Essa composição aqui em Campinas até também comparando com o cenário em outras cidades aqui do país. Existe uma uma tendência do descrédito à política e às instituições políticas e aos partidos políticos como formas de de da sociedade se fazer representar. Embora o número a abstenção tenha sido um pouco menor né? Do que verificado no segundo turno. Trinta por cento ainda se absteve. Pensa de cada dez pessoas, de cada dez eleitores um não se deu ao trabalho de participar do processo. E é algo que aparece com a universidade. Cada vez menos as pessoas acreditam na universidade como lugar de reflexão, como produtora de conhecimento. Algo acontece semelhante acontece com a política. As pessoas acreditam mais nas redes sociais e nessa era de pós-verdade como alguns dizem né? Que é um jeito sofisticado de dizer que vivemos um tempo de mentira. A renovação demonstra que a política tem dono né? Infelizmente existe a profissão político. Aristóteles falava que tudo que não tem movimento tende a degenerar. Via de regra minha campanha é troque todos. Mesmo aquele que foi bem, troque todos. Aquele que já contribuiu não deveria continuar contribuindo. Sabe assim ó você se elegeu, cumpriu o mandato, muito obrigado. Durante quatro anos você deixou as coisas privadas de lado em nome do bem público. Agora volta a cuidar das suas coisas e deixa renovar. Então existe essa profissão político. E aí vira meio de vida. E quando vira meio de vida o sujeito não larga né? Ô Fábio, falando também não só aí né dos reeleitos, mas da composição ideológica mesmo da Câmara aqui em Campinas, partido que mais cresceu, Republicanos, que é também o partido do prefeito reeleito Dário Saad. Tem cinco cadeiras agora na Câmara e a gente tem aí 27 cadeiras de direita e seis de partidos de esquerda. Esse cenário acompanha o que aconteceu também em outras cidades aí do país com a direita conseguindo aí mais cadeiras e mais prefeituras também no país. Eu penso assim ó. Muitos analistas dizem que a eleição municipal ela é dominada por temas locais e de fato a temática é local, mas a perspectiva pela qual se faz essa análise do tipo local ela é uma perspectiva global, ela é uma perspectiva nacional e a sociedade brasileira se encontra bastante dividida. eu não diria entre esquerda e direita, eu diria assim entre uma social democracia, né? E até me surpreende a a vereadora do PSOL com 14 mil 356 votos, precisaria entender melhor essa estratégia, mas a sociedade brasileira se encontra dividida entre uma perspectiva que analisa os temas locais do lugar da social democracia e uma outra neoliberal. E essa neoliberal é muito interessante, né? Esse conservadorismo que traz a pauta dos costumes que deveriam dizer respeito à vida privada, traz para o cenário público. Então as pessoas não votam buscando alguém que lidere algum processo. Tem um livro da professora Marisa Aura Pereira de Queiroz, que já falecida, que se chama O Messianismo do Brasil e no Mundo. E o Brasil sempre busca na política uma liderança messiânica. Nós não procuramos um prefeito, nós queremos eleger um pai que faça por nós. E aí o neoliberalismo, essa direita, muito nessa coisa da teologia da prosperidade, né? Que coloca o sucesso, fracasso individual, ele está descolado das estruturas, ele depende dos esforços individuais. E aquilo que seria o bem comum seria simplesmente a somatória dos bens individuais. O que me parece um equívoco, porque tira as contradições e cenário, né? Exato. Professor, eu estou prestando atenção aqui em alguns dados. A mais votada foi a Mariana Conte do PSOL e o segundo mais votado, ele é o Vini, que era pouco conhecido do eleitor de maneira geral, mas que ele fez uma campanha, tinha uma ou outra bandeira de propaganda dele nas ruas, tal, mas ele sempre foi um ativista político nas redes sociais. A gente vê em São Paulo também, em Pablo Marçal, num partido minúsculo, quase chegou ao segundo turno e ao mesmo tempo, o União Brasil, que é um partido de apoio ao governo Dário Saad, o União Brasil acabou indo de maneira oficial, os vereadores não, mas o partido compôs a chapa de Rafa Zimbaldi, então os candidatos do União Brasil praticamente não apareceram na televisão, não falaram no rádio e o partido elegeu apenas duas, duas pessoas, né? Conseguiu duas cadeiras na Câmara. Então, dessa nova configuração de campanha eleitoral, a rede social, ela se contrapõe à televisão, elas caminham juntas, uma tá ficando mais importante que a outra, como que o senhor vê esse cenário? Não sou especialista em redes sociais, mas a percepção é de que a rede social não apenas está descolada da TV ou do jornalismo, né? Que tem alguém que assina a matéria. É, muitos não gostam do jornalismo, inclusive, né? Não, não, porque o jornalismo existe uma responsabilização sobre aquilo que é dito, sobre como foi apurado e a rede social traz para o pessoal, Marco. É assim, ó, eu recebi essa informação privilegiada, porque tem alguém que gosta muito de mim, compartilhou essa informação comigo e eu, como compartilho, gosto muito de você, você é uma pessoa especial para mim, você vai receber essa mensagem também. E aí, o que me chama a atenção nesse jovem, né? De 22 anos, é que, embora ele tenha 22 anos, quando você observa o discurso, é um discurso do senhor de 45 anos. É, sim. Percebe? Ele passa a ser o xodó daquelas pessoas que não encontram na própria geração o fruto daquilo que acreditavam e depositam nisso no futuro, na próxima geração. E a rede social é um negócio diferente, né? Você veja, na minha concepção, o grande vencedor da eleição em São Paulo é o Pablo Marçal. O que é, Pablo? O capital político que ele entrou e o capital político que ele sai. Sim, até falando dessa questão das redes sociais, Fábio, quem usou também de forma maciça aí na campanha as redes sociais é o prefeito reeleito aqui em Campinas, Dário Saad, que fez uma campanha aí também intensa, né? No Instagram, com muitas postagens e que também capitaliza o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Qual que é o peso, tanto desse uso das redes sociais, como também hoje de ter o apoio, né? Do governador pra essa votação expressiva que o Dário teve aqui em Campinas, mais de 66% dos votos válidos. Tem muito a ver com isso que você citou, da eleição ser definida não só por pautas locais, mas muito por essa polarização em nível nacional hoje. Sim, e da pauta de costumes, né? Eu defendo a família. que levante a mão aquele que é contra a família. Eu defendo a moralidade, traz tudo pro campo privado. É engraçado tentar interpretar o país à luz de teorias europeias, por exemplo. Nós não temos uma esfera pública onde o debate público acontece, o jornalismo não acontece. Nas redes sociais, o debate cai na coisa privada. E como nós nunca tivemos regras muito, muito claras na sociedade brasileira, a sociedade brasileira sempre teve, eu brinco com os meus alunos, eu falo que aqui nunca foi preto ou branco, tudo navega entre 50 tons de cinza. E aí você é cinza mais escuro ou cinza mais claro, dependendo das relações pessoais que você estabelece com o poder. A relação com o Tarciso, para o público que vota no Dário, é extremamente benéfica. É extremamente benéfica. E lembrando, né, não é possível falar que o Dário fez ou não uma boa gestão. É possível dizer que aos olhos dos eleitores, que simpatizam com aquele discurso, ele fez uma excelente gestão. E aí tem a diferença fundamental que Maquiavel inaugura entre o ser e o parecer ser. O político não precisa ser, ele precisa parecer ser aos olhos dos seus. E ele consegue fazer isso tanto com as redes como com o apoio do senhor governador. É, ele nem usou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um puxador de votos para o interior de São Paulo, né? A população paulista, pelos números, a gente vê que é muito alinhada a esse discurso do ex-presidente. Mas essa questão também de direita e esquerda que se fala, claro que o senhor aí trouxe outras denominações, mas faz da eleição também virar um jogo de futebol, né? Porque eu vejo aqui nos comentários das redes sociais da CBN, das notícias que a gente posta, uns assim, olha, ainda bem que o PT perdeu do outro lado, né? Continua um conservador na prefeitura. Isso também acaba sendo para o jogo político algo fundamental, porque, por exemplo, o candidato Rafa Zimbaldi, que é um deputado estadual, que ficou ali no meio da guerra direita e esquerda aqui entre a candidatura do prefeito Dário com o candidato Torinho, a candidatura de Rafa Zimbaldi derreteu, ele não teve 8% dos votos válidos, né? E esse tempo foi muito bom votado como deputado. Então, isso que eu queria saber. É bom, os marqueteiros acharam a maneira correta de tratar a eleição como um jogo de futebol mesmo, um contra o outro? Eu acho a tua análise perfeita. Os extremos sobrevivem assim, né? Do outro extremo. Tanto que se você for buscar numa pesquisa qualitativa, aquilo que move o eleitor, via de regra, acaba sendo evitar que o outro entre. E triste uma sociedade que chega ao ponto de não escolher o seu, e sim evitar o outro, né? É sempre porque aí fica aquela coisa de tenho que evitar o mal maior. Para evitar o mal maior, o mal menor é suportável. Bom, Fábio, quero agradecer sua participação aqui. Tem muitos assuntos ainda que a gente gostaria de tratar. Infelizmente, o tempo não permite, mas muito obrigada pela sua análise aqui com a gente. Fábio Pacano, cientista político participando aqui do programa. Fábio, uma ótima tarde para você, viu? Muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer falar com a CBN, sempre. Muito obrigado, repórter CBN.